Nós estamos no capítulo onde Kardec está falando para nós sobre os convulsionários, aquele estado de excitação que leva à convulsão. Então nós vimos na semana passada e ficou faltando aqui uma questãozinha a respeito deste assunto, onde Kardec perguntou aos espíritos qual a insensibilidade física que se verifica, seja entre certos convulsionários, seja entre outros indivíduos submetidos à tortura mais atrozes. Ou seja, situações mais complicadas ainda do que essa de convulsão. Então, os espíritos explicaram a Kardec. Entre alguns, é um efeito exclusivamente magnético, que age sobre o sistema nervoso da mesma maneira que certas substâncias. A gente lembra aqui aquelas criaturas que fazem uso de produtos alucinógenos, as drogas, cocaína, crack, essas coisas assim. Entre outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade, pelo que a vida parece haver-se retirado do corpo e se transportado alto. Uma outra situação. Não sabeis que quando o espírito está fortemente preocupado com uma coisa, o corpo não sente? Não ouve? Não vê? Então, o que ele está dizendo aqui? Essa possibilidade das criaturas, de indivíduos submetidos a torturas mais atrozes, quer dizer, a situações que possam gerar restas, este estado de excitação tão grande que possa levar à convulsão. É o que ele está dizendo aqui. Entra no corpo. E aí nós lembramos da situação das criaturas que têm a epilepsia, que sofrem da epilepsia. Muito bem. Aí Kardec aqui vem colocando um comentáriozinho, uma explicação a respeito disso, e ele diz assim, A irmã fanática e o entusiasmo oferecem muitas vezes, nos casos de suplício, o exemplo de uma calma e de um sangue frio que não poderiam triunfar de uma dor aguda, se não se admitisse que a sensibilidade foi neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Sabe-se que no calor do combate, frequentemente não se percebe o ferimento grave, enquanto nas circunstâncias ordinárias, uma arranha dura provoca tremores. Isso aqui é uma verdade, né? Às vezes a gente está num processo de... Não precisa nem ser um combate, uma agitação maior, numa tarefa maior, em que a gente está ali se movimentando, e aí os nossos órgãos, o corpo físico estão todos alterados, a gente pode assim dizer. Às vezes a gente se machuca e na hora não percebe. Aí depois que passa, que a gente terminou ali a tarefa, que o corpo vai esfriando, é que a gente vai perceber que levou ali até cortes profundos, né? Machucados bem sérios mesmo, diante de determinadas tarefas que a gente está ali com excitação elevada. E aí no estado, o que ele diz, enquanto que em circunstâncias normais, às vezes no dia a dia, uma fincada de agulha pode que a gente sinta dores. E muitas, grandes até. Aí ele fala pra nós, né? Desde que esses fenômenos dependam de uma causa física e da ação de certos espíritos, pode-se perguntar como, em alguns casos, a autoridade os pode fazer cessar. Ele diz, a razão é simples. A ação dos espíritos é secundária. Eles nada mais fazem do que aproveitar uma disposição natural. A autoridade não pode suprimir essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. De ativa, ela se tornou latente. E a razão teve a autoridade para agir assim, porque o fato resultava em abuso e escândalo. Sabe-se, aliás, que essa intervenção é importante quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Então, o que ele está dizendo aqui? Quando há esses casos, né? Dessas convulsões, esses casos de espíritos e de situações de convulsionários, a espiritualidade superior, ela pode intervir e cessar aquilo ali, né? Acalmar aquilo ali. Então, é um assunto, assim, muito interessante, que a gente deve pegar lá a revista Espírita, e vamos encontrar, procurar lá no índice, nós vamos encontrar várias situações. No livro, a Gênesis, no capítulo 14, também, lá no item 29, Kardec faz uma adendo a esse assunto, que é esses casos de excitação muito grande, muito grande, levando a criatura a ter convulsões, e nós vimos aqui com Kardec e com os espíritos, que isso pode ser uma coisa física, né? Dependendo lá da situação da pessoa, e pode ser também uma situação espiritual. E muitas, na maioria das vezes, é uma situação espiritual, né? É a intervenção aí dos espíritos. Bom, muito bem. Encerrando, então, esse assunto, a gente vai entrar agora aqui num assunto também muito interessante, que a gente tem muitas dúvidas, né? A respeito, que é sobre a afeição dos espíritos por certas pessoas. Será que isso existe espíritos que têm preferência por algumas pessoas e se simpatizam mais com uns do que com outros? Então, é isso aqui que nós vamos ver hoje aqui com Kardec. Então, na questão 484, Kardec perguntou assim, Os espíritos se afessou de preferência a certas pessoas? Será que eles têm preferência por determinadas pessoas? A resposta dos espíritos. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de progredir. Pronto. Primeira resposta aí, maravilhosa, né? Então, espírito, ele não tem preferência por pessoa em função de determinado motivo. O único motivo que faz com que os espíritos simpatizem mais com alguém vai ser a ação desse alguém no bem. ou naquele que está ali se esforçando para progredir e agir também no bem. Aí a resposta continua. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem viciar-se. Óbvio, né? Então, o espírito inferior, ele nunca vai ter preferência, nunca vai simpatizar com o homem de bem, porque são ações completamente antagônicas, né? Diversas. E então, ele vai o quê? Ele vai simpatizar, ele vai procurar, ele vai dar preferência, ele vai se aproximar e se afinizar com aqueles que têm a mesma vontade deles, né? Viciosos e que podem se viciar-se. Então, é a eles que eles vão se chegar. Ele diz, daí o seu apego, resultante da semelhança de sensações. Então, a afeição dos espíritos por certas pessoas, elas vão estar na ligação do comportamento dessas pessoas. Então, nós, se as pessoas estão ali, são pessoas do bem, trabalhando para o bem, se esforçando para serem o homem de bem, se esforçando para vencer as suas más tendências, nós vamos ter ali, simpatizando com eles, os bons espíritos. Aqueles que estão lá, se comprazendo ainda no mal, nas fofocas, nos vícios, nas coisas terrenas, né? Nas paixões mundanas, vão ter aqueles espíritos que estão ali junto com eles. É, questão do gosto, da afeição. Você, por exemplo, vamos colocar nós, ainda encarnados. A gente não vai se unir a pessoas que não têm os mesmos gostos que a gente. A gente está até um oizinho mais, oi para lá e eu para cá. Pessoa que vive fazendo coisas erradas, pessoa que só quer ficar sentada no barzinho bebendo, pessoa que só quer fazer coisas que não devem. A gente sabe, não precisamos nem citar aqui. Nós vamos nos aproximar? Não. Então a gente vai procurar o quê? Se unir a pessoas que têm ali afinidade com elas. A mesma coisa são os espíritos. Porque, justamente por conta dessa afeição fluídica, né? Os fluidos não se combinam. Não adianta, porque eles não vão combinar. Aí Kardec pergunta, então, na 485. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? Quer dizer, os espíritos só olham o lado moral das pessoas para eles se afinizarem? E aí a resposta. A afeição verdadeira nada tem de carnal. Mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, podendo existir, no caso, uma lembrança de paixões humanas. Então veja bem, o que ele está dizendo aqui? Pessoas, por exemplo, que se afinizam agora, como encarnados ainda, que vamos colocar aqui esses torcedores de times de futebol, que são ali fanáticos, né? Por futebol, fanáticos pelo seu time, e tem aquela paixão mesmo violenta por aquilo, e está lá, né? Um, ele desencarna. Sabemos que quando desencarnamos, não modificamos. Não chora, Dudu, chora. Esquece que é melhor. Não lembra, viu? Não lembra porque eu sei porque você está chorando. Mas vamos adiante. Muito bem. Desencarnou, o que vai acontecer? A criatura não vai modificar as suas paixões, os seus gostos. Então ele vai continuar sendo um torcedor fanático. Então o que ele vai, ele vai, aonde ele vai se encontrar? O que ele vai buscar esses espíritos? Esses grupos desses torcedores fanáticos, né? Lá do time de futebol, por exemplo, que ele pertencia. Então ele é aí. O que Kardec está explicando é isso. Essa paixão, essa afeição, não é aí em função da moralidade. Porque o espírito não está preocupado com o tipo de vida do encarnado. Ele está só preocupado que aquele encarnado ali também é um torcedor fanático. E que através dele ele vai poder realizar as suas sensações. Então é isso que está claro aqui. A afeição, ela não é carnal, tá? Mas existem esses apegos às pessoas por essas questões, por esses gostos terrenos ainda. Por essas paixões humanas. Então, por exemplo, a criatura que é um fumante, desencarna. Continua sendo um espírito fumante. Até ele entender que ele não precisa mais daquilo, demora. Enquanto entende, ele vai achar que precisa fumar. Então o que ele vai fazer? Ele vai se aproximar de quem está fumando. Não interessa para ele se a pessoa tem uma boa moral, se a pessoa não tem. O que interessa para ele é que a criatura está fumando. E ele vai se encostar nessa criatura para ali sentir as sensações do que é o cigarro, do fumar. Do ato de fumar. Porque ele já não pode pegar um cigarro, acender e fumar. Então é isso que ele está explicando aqui. Na 486, ele pergunta assim. Os espíritos se interessam pelos nossos infortunios e pela nossa prosperidade? Os que nos querem bem se afligem pelos males que experimentamos na vida? Bem clara essa pergunta, né? Será que os espíritos se interessam pelas nossas dificuldades, pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos, pelas nossas angústias? Por aquilo de triste que nós estamos vivenciando? Será que eles se preocupam com isso? Ou também eles se preocupam com a nossa felicidade, com a nossa prosperidade? E aí os espíritos responderam. Os bons espíritos fazem tudo o bem que podem e se sentem felizes com as vossas alegrias. Então os bons espíritos, quando te veem feliz, quando te veem alegres, também ficam felizes. E continuando ele diz, eles se afligem com os vossos males, quando não os suportais com resignação, porque então esses males não vos dão resultados, pois procedeis como o doente que rejeita o remédio amargo destinado a curá-lo. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte, quando você está ali caminhando no bem, se esforçando para se realizar, se esforçando para progredir, os bons espíritos estão ali ao nosso lado, felizes, torcendo e felizes com essa nossa prosperidade, com essa nossa mudança. Aí quando a gente tem um ato bonito, tem um ato correto, eles vibram conosco. E também se afligem, e isso é o que mais acontece, né? Porque no estágio que nós nos encontramos é o que mais fazemos, é besteira. Então eles se afligem, gente, e se afligem muito. Não é pouco não. A gente não tem noção de como eles sofrem por conta das nossas atitudes, das nossas escolhas equivocadas, da nossa teimosia, do nosso egoísmo ainda, do nosso orgulho. Como eles sofrem? Porque é o que eles estão dizendo aqui. Porque eles sabem que os males, que as dores que estão na nossa vida é para o nosso bem. E aí quando eles percebem que a gente não está aproveitando aquele sinal, a gente não está aproveitando aquela dor para tirar um apreslizado e sair vitorioso, eles sofrem. Sofrem e sofrem muito. Existe uma passagem, e não só os espíritos, né? Jesus mais ainda. Eu acredito muito nisso. Acredito não, eu tenho certeza disso, né? Que o nosso Mestre Jesus, ele sofre muito por conta da nossa imperfeição ainda, né? Das nossas dificuldades. Principalmente quando ele sabe que a gente já sabe, né? E não age, e não se esforça para viver, né? Não suportar com resignação. Quem já leu aquele livro, e que eu aconselho a todos a lerem, o livro O Homem e a Missão, que conta a vida de um espírito muito elevado que esteve encarnado aqui entre nós, que na época, nessa encarnação, chamou-se Eurípides Barçanufo. Ele nasceu numa cidadezinha lá no interior de Minas Gerais, Angulo Mineiro, uma cidade pequenininha, chamada Sacramento. Eu gosto muito de sempre contar essa história, quando a gente fala sobre isso, porque isso foi verídico, gente. Isso não é lenda, não foi ninguém que contou, que inventou, não. Isso foi verídico. Narrado por Eurípides Barçanufo mesmo, ainda quando encarnado. E nós temos lá, na cidade, lá na chácara, onde tem as coisas dele, os escritos dele ainda, as psicografias dele, está lá, para quem quiser visitar, em exposição, tem esse fato narrado lá, contado lá, escrito pela própria mão dele. Então, Eurípides conta para nós que numa de suas emancipações, e aí a gente percebe que espírito elevado era esse, e pela vida que ele teve, pelo que ele teve que enfrentar, para poder se declarar espírita e vivenciar a doutrina espírita lá na cidadezinha onde ele nasceu, não foi fácil. A ponto de, na introdução do livro mesmo, Emmanuel, através de Chico Xavier, diz que pode-se comparar a vida de Eurípides Barçanufo à vida de Jesus. A encarnação de Jesus também, quando esteve aqui. E se a gente vai lá, é claro, dentro das devidas proporções e dentro das épocas, a gente percebe que tem muita semelhança, sim. É um espírito divino. Eurípides Barçanufo, eu adoro, né? Eu amo esse espírito, porque ele sofre muito com a gente. Então, numa de suas emancipações da alma, ele conta que sobe, né? E que ele percebe que está subindo, 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 e que chega a um lugar. Assim como se fosse o alto de uma montanha, e lá ele encontra Jesus. Então ele olha e vê aquele homem sentado numa pedra, com a cabeça baixa, chorando. E aí ele pergunta, por que choras, mestre? E o mestre, calado, chorando. Aí ele insiste. Mestre, choras por aqueles que ainda não conhecem os teus ensinamentos? E aí Jesus responde para ele, não, meu filho. Eu choro por aqueles que já conhecem os meus ensinamentos e ainda não os praticam. E aí sofrem por causa disso. Então, olha só. Isso não é história, não é lenda. Então a gente sabe que esses espíritos, que Jesus, que os nossos guias, que o nosso mentor, o nosso mentor mesmo, aquele que é só nosso, esse então, coitado, ele fica desesperado. Com as nossas besteiras ainda, com as nossas maluquices, com as bobagens que ainda faz. Fica desesperado. E aqui está a resposta. Afligem. Se afligem e se afligem muito. Como a gente, né? A gente não se aflige com os nossos filhos quando a gente está lá aconselhando, aconselha, olha, falando faz isso, vai por aqui, vai para lá, não faz assim, não faz isso. E aí eles vão, temam e fazem. E aí sofrem. Aí o que acontece com o pai e mãe? Boa, sofre ali junto com o filho também. Assim são os espíritos, não é? Aí Kardec pergunta assim, na 487. Qual a espécie de mal que mais faz os espíritos se afligirem por nós? O mal físico ou o moral? Quer dizer, ele está perguntando aqui o seguinte. Quando a gente faz uma bobagem física ou quando a gente faz uma bobagem imoral? Qual é dessas, dessas duas ações, dessas duas atitudes que fazem com que os espíritos fiquem mais desesperados por nossa causa? Se afligirem mais por nós? Resposta. O vosso egoísmo e vossa dureza de coração. Porque isso realmente, não é, meus irmãos? Isso é o que nos faz sofrer. O egoísmo, que é filhote do orgulho, e a nossa dureza de coração que vem por conta desse egoísmo. Então, o peso moral é maior. Porque o físico você cura. O físico é fácil. A dor física, ela é fácil. Você passa um remedinho, ou toma um remedinho, ela passa. Vai procurar a causa porque está doendo, faz um tratamento, ela passa. É fácil de você tratar a dor física. Agora, a dor moral, não. A dor moral, ela requer muito esforço para você modificar, para você trabalhar. Vencer os nossos egoísmos é uma luta muito grande que a gente tem todo dia, toda hora, todo instante. Desde a hora que acorda. Nós estamos guerreando para vencer o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Essas coisas ruins que a gente ainda tem. Muito forte em nós. É isso aí, Dudu. Você cortou a língua, você passa ali um lente-olate, né? Vinho e pronto. No instantinho cicatriza, está pronto. Agora, usou a língua na maledicência, ela fica queimada. E demora para poder cicatrizar. Já era. Fez? Já era. Não tem como voltar. Aquilo que a sabedoria grega diz, né? Palavras, você solta, já era. Não tem mais. É como a flecha. Tu soltou a flecha, ela não volta mais. Não tem como você segurar. Então, o que ele diz aqui, vosso egoísmo e vossa dureza de coração. Daí é que tudo deriva. E as nossas dores são derivações desses sentimentos. E ele diz, eles riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição e se rejubilam com os que têm por fim abreviar o vosso tempo de prova. Aí ele fala assim, um comentário de Kardec que diz assim, Os espíritos, sabendo que a vida corporal é apenas transitória e que as atribulações que a acompanham são meios de conduzir a um estado melhor, afligem-se mais pelas causas morais que podem distanciar-nos desse estado do que pelos males físicos que são apenas passageiros. O espírito que vê nas aflições da vida um meio de adiantamento para nós, considera-as como a crise momentânea que deve salvar o doente. Compadece-se dos nossos sofrimentos como nós compadecemos dos sofrimentos de um amigo. Mas vendo as coisas de um ponto de vista mais justo, aprecia-os de maneira diversa. E enquanto os bons reerguem a nossa coragem no nosso futuro, os outros, tentando comprometê-lo, nos incitam ao desespero. Os nossos irmãos inferiores, aqueles que não são felizes e aí não querem ver a felicidade de ninguém. A gente já falou sobre isso aqui também. Então está aí, os espíritos, eles se afligem muito com as nossas dificuldades. Mais pelas nossas dificuldades morais. Por quê? Porque elas são mais trabalhosas de se modificarem. 488, Kardec perguntou, Nossos parentes e nossos amigos que nos precederam na outra vida, têm mais simpatia por nós do que os espíritos que nos são estranhos? Quer dizer, os nossos entes queridos que desencarnam, será que eles gostam mais de nós do que outros espíritos que não nos conhecem? E os espíritos responderam, sem dúvida, e frequentemente vos protegem como espíritos, de acordo com o seu poder. Quer dizer, aqueles que têm condições, que estão preparados, que podem nos proteger, continuam nos amando. Então nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nossos primos, nossos tios, nossos avós, a gente vê muito naquelas cartas, nas psicografias que Chico fazia, trazendo lá com os pais que perdiam seus filhos, sempre a gente encontra lá a figura do avô e da avó. Que coisa mais gostosa. Avô e avó é gostoso aqui quando encarnado. E quando desencarnado, continuam sendo também. Podem prestar atenção, na maioria dos livros que trazem, essas cartas que foram feitas por Chico, sempre está lá a vovozinha ou vovô amparando aquele ente querido. Desde que isso aqui, que tem que ficar bem claro, desde que eles tenham condições, que eles possam nos atender, nos amparar. Agora, isso também, gente, não é motivo para a gente ficar evocando eles não, hein? Tá? A gente tem que deixar por conta deles. Tá? Por conta deles. E não nós ficarmos chamando, né? Implorando ajuda, pedindo ajuda, não. Eles vêm nos ajudar. São orientados, se puderem, vêm nos ajudar. Ah, Dudu, eu também tenho certeza que quando eu desencarnar, minha avó querida vai estar me esperando. Primeiro que ela era minha madrinha aqui. Segundo, eu era o xodó dela, porque eu sou a neta mais velha. Então, ela era agarrada de mim, comigo demais, e eu também com ela. Então, com certeza, se ela não estiver já reencarnada, porque a minha já foi há algum tempo, né? Se ela já não estiver reencarnada por aí, vai estar lá me esperando, né? Essa vantagem de sermos os mais velhos, né? A vovózinha era mais apegada. Bom, aí na 488A, Kardec pergunta aos espíritos. São eles sensíveis à afeição que lhes conservam? Será que eles se sentem felizes pelo amor que nós ainda dedicamos a ele? Quando a gente se lembra, né? Então, por exemplo, quando eu me lembro da minha avó, que eu adorava e que era querida, né? Ou do avô, ou do pai, ou de um irmão, ou de um primo, até de um amigo mesmo, né? Esse sentimento de amor que a gente tem ainda por eles, porque nós sabemos que eles estão aí vivos, isso os toca, né? Isso os sensibiliza, esse sentimento que a gente ainda sente por eles. E é claro, né? Eles dizem assim, muito sensíveis. Mas esquecem aqueles que os esquecem. Então, se a gente, por exemplo, tem lá um ente querido que a gente não se lembra muito, eles também não se lembram muito da gente, né? É aquela velha história, a recipeira. Mas aqueles que a gente sempre lembra com amor, lembra dos bons momentos que teve, né? Lembra dos momentos de alegria, até dos momentos tristes. A gente procura lembrar mais dos momentos de alegria. Isso passa pra eles, né? Eles ficam sensibilizados com esse sentimento que a gente tem, com essa saudade gostosa que a gente ainda tem por eles, né? Olá, Jandira. Tudo bem, querida? Bom, vamos entrar agora, porque nós temos tempo ainda, um outro item desse capítulo. Os anjos da guarda, os espíritos protetores, familiares e simpáticos. Outro assunto também interessante, como esse que a gente acabou de ver sobre a afeição dos espíritos por certas pessoas. Então, aqui a gente chegou, aqui é o final desse tema, sabendo que estão junto a nós, né? Isso aí a doutrina sempre nos coloca, nos esclarece, né? Estão junto a nós, aqueles espíritos que nos amam, que querem o nosso progresso, que querem a nossa vitória, estão ali torcendo por nós. Quando nós caminhamos e vamos realizando essas vitórias, eles vibram também de alegria e de felicidade. Quando a gente cai, tem algum tropeço, eles sofrem também por isso. E estão ali nos tentando nos reerguer, nos levantar. Sempre nos dando força para caminhar para frente. Então, agora nós vamos ver aqueles mais ligados mesmo, né? Que são os nossos chamados anjos da guarda, nosso mentor, nosso guia, seja lá o termo que você utilize, que nós sabemos que cada um de nós tem o seu protetor ali particular, né? Então, ele diz assim, na 489, Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? Bem clara essa pergunta aqui, né? E tem gente que diz que não tem anjo da guarda. Eu mesma já escutei alguém falar isso. Ah, eu nem tenho anjo da guarda, eu não tenho mentor, me abandonou, me deixou para lá. Isso não é verdade. Olha aqui, ó. Há espíritos que se ligam a um indivíduo para o protegê-lo em particular? Só a ele? Resposta, espiritual. Eu, o bom espírito ou o bom gênio? O meu mentor, o meu guia, o meu anjo da guarda? Esses termos todos designam a mesma coisa. Aí ele diz assim, O que se deve entender por anjo da guarda? Um espírito protetor de uma ordem elevada. O meu anjo da guarda, ele tem que estar mais evoluído do que eu. Por isso que ele diz aqui, É um espírito que é de uma ordem mais elevada que a gente. Para saber nos orientar, né? Para ter condições de nos orientar. Aí ele diz assim, Qual a missão do espírito protetor? Desse guia que eu tenho ali junto a mim o tempo inteiro. Ele diz, A de um pai para com os filhos. Olha só, gente, o trabalho que é, Que nós damos aos nossos mentores. A esse espírito protetor. Olha o trabalho que ele tem, A missão dele. Conduzir o seu protegido pelo bom caminho. Ajudá-lo com seus conselhos. Consolá-lo nas suas aflições. Sustentar sua coragem nas provas da vida. Olha que missão linda, Que é a missão de um espírito protetor. Que um dia nós seremos, hein? Podem se preparar. Todos nós aqui, cada um de nós aqui, O nosso caminho é esse. Um dia evoluirmos, chegarmos a uma situação. E termos como tarefa a proteção de um outro irmãozinho Que está a caminho do progresso também. Aí você, quando estiver fazendo agora, né? Quando a gente começar a fazer bobagem, Quando a gente começar a achar que sabe mais do que todo mundo, E ter atitudes assim de teimosia, Vamos lembrar que um dia nós seremos esse mentor também. Então, quando a gente se esquece de agradecer a esse mentor, No final do dia, Por todo o amparo que ele nos deu durante aquele dia, Quando a gente não se lembra nem de dizer o muito obrigado, E ele está ali sempre, Ele não está preocupado se a gente agradece ou se a gente não agradece, Porque a missão dele é essa. Ele já desenvolveu esse amor de não se preocupar com agradecimentos. Mas é lógico, Se a gente reconhece e agradece, Ele vai se sentir mais feliz. É lógico, é óbvio isso. Não que ele esteja querendo isso, Mas vai ser bom. Porque ele fica triste também quando a gente esquece. Isso é normal. Se você esquece, nem se lembra do teu espírito amigo, Do teu espírito protetor, Poxa, ele deve sentir, né? E não custa nada. Todo dia, Não precisa ser o dia inteiro, né? Mas uma vez por dia que seja, Você levar o teu pensamento até ele e dizer assim, Simplesmente isso. Obrigado, meu amigo. Todos esses conselhos, Por todas essas intuições, Por todo o amparo que você me dá. Porque nós somos amparados, sim. É que a gente não para para perceber. Mas a toda hora, A todo instante, Nós estamos sendo amparados. E as coisas, às vezes, Acontecem, né? Na nossa vida, Sim, situações que acontecem, E nos dando assim, Até aborrecimento, E que depois a gente vai ver, Que aquilo foi o mesmo abenesse para nós. Aquilo que no momento eu achei que era ruim, É a velha história, né? É o mal que vem para o bem. Isso o quê? É obra dos nossos mentores, Do nosso guia, Que não deixa, Muitas das vezes, A gente cometer certas bobagens. Né? O Dudu coloca ali, Betinha, Dá uma explicação entre anjo da guarda E nossos mentores. Tem sempre gente que me pergunta isso. É tudo igual ou há diferença entre eles? Dudu, O meu conhecimento me diz que é tudo igual. O teu mentor, Como é esse que ele está falando aqui, Que é o seu irmão espiritual, Que é o seu guia, Que é o seu mentor, Que é o seu anjo da guarda, Que é só seu, Para mim é a mesma coisa. O termo aí é só uma questão de Mudança de nome por conta de crença religiosa. Porque, por exemplo, Os católicos, eles falam anjo da guarda. Né? O evangélico diz o Espírito Santo, Que te protege. Nós espíritas falamos do nosso mentor, Ou guia. Lógico que a gente tem aqueles que são no geral. A gente sabe que tem os mentores da família, A gente sabe que tem o mentor do bairro, Tem o mentor da rua, Tem o mentor do estado, Tem o mentor do Brasil, Do país, Isso tudo. Agora, não existe diferença, Eu, pelo menos, Não tenho esse entendimento. Pra mim não tem essa diferença, Assim, A anjo da guarda é uma coisa, E o mentor guia espiritual é outra. Mas, vamos ver se a gente Vai encontrar alguma diferença aqui. Ele ainda diz, Eu sempre digo que são a mesma coisa, Mas uns dizem que vem o seu anjo, E outro como mentor. Perguntaram se há uma troca do anjo guardião, Como um turno, Ou ele está sempre com a gente. Eu tenho, O meu conhecimento me diz Que não existe isso. Troca, Ele vai ficar com você, Desde o momento que você nasce Até o teu desencarno. É a missão dele, Daquele que é o seu, Como ele disse aqui, O seu protetor. O seu protetor, O espírito protetor, Que está ali, Com a missão de te orientar. Isso é destinado lá no planejamento reencarnatório. Bom, assim eu aprendi, Lá na casa espírita com o doutor Herman. A orientação que a gente tem lá, Os ensinamentos da espiritualidade lá. Ele é o teu mentor. Lá no planejamento reencarnatório, Quando você está se preparando para reencarnar, Ele vem, Já está escolhido ali para ser o seu mentor. Agora nós temos outros, Outros também que vem nos amparar, Nos amparar, Nos ajudar. Olha só o que ele diz aqui, O espírito protetor é ligado ao indivíduo Desde o seu nascimento, Olha só, Desde o nascimento até a morte. E frequentemente o segue depois da morte. Na vida espírita, E mesmo através das numerosas existências corpóreas. Porque essas existências, Não são mais do que, Fases bem curtas da vida do espírito. Quer dizer, E ele pode ser teu anjo protetor, Teu guia, Teu mentor, Teu protetor espiritual, Não só numa encarnação. Pode te acompanhar em várias encarnações. Então é por isso que eu digo, Olha, ele não faz turno lá, E não muda, né? Com outro mentor, Não faz escala, não. É ele mesmo, né? Sim, sim. Nós somos cercados de muitos protetores. Não só de um. De muitos. Segundo a informação que a gente tem, Para você ter uma ideia, Quando a gente está se planejando, Fazendo o nosso planejamento, Para cada espírito que está ali fazendo planejamento, Para cada um de nós, Não é para um grupo, não. É para um de nós. Por exemplo, Eu estou lá me preparando para reencarnar. Então me amparando ali, Me ajudando, Me dando orientações, Me dando explicações, Chamando, Organizando quem vai ser meu pai, Quem vai ser minha mãe. São vários espíritos. Só para uma encarnação. Para você ter uma ideia do trabalho que a gente dá, Para reencarnar. E eles, Muitos deles, Nos acompanham. Porque o que ele diz aqui, O espírito protetor é de uma ordem elevada. Elevada acima de mim. Mas muitas das vezes também, Esse espírito protetor ainda precisa Do amparo de outros espíritos protetores, Para me ajudar. Então a gente tem vários espíritos nos protegendo. Isso nós quando fizemos, Você sabe que a gente faz estudos lá no Leão Deni, E a gente faz entrevista com o doutor Hermann, Ele vem, Através dos médios lá, Para trazer esclarecimentos para nós, A respeito disso. Então nós tivemos uma época no Leão Deni, Que é, Isso aí é outra coisa, O livre-arbítrio é seu. E nós tivemos uma época lá no Leão Deni, Que nós estudamos muito isso, Reencarnação. E quem já leu o livro, Ai, Que eu nunca me lembro o título, Mas Dudu, Eu sei que sabe, Que fala lá sobre a reencarnação de Sigismundo, A gente vê ali o trabalho que é. E outros livros que a gente tem aí, Casos e fatos, histórias, De espíritos se preparando para reencarnar. O trabalho que dá para escolher as provas. Primeiro você vai escolher, Escolher quem vai ser a mãe, Quem vai ser o seu pai. Depois, onde você vai nascer, A profissão que você vai ter, Para atender as suas necessidades de crescimento. O lugar onde você vai morar, Que não é, Ah, vai reencarnar. Então, nasce ali, não. Você vai nascer no Rio de Janeiro, Por quê? Porque ali você vai aprender isso, isso, isso. Ah, você tem que aprender a passar, A passar pela prova da dificuldade, Por exemplo, da falta d'água. Porque, um exemplo, né? Você está dando um exemplo, Você esbanjou muita água na encarnação passada. Então, você vai nascer aonde? No Nordeste. Ah, você vai nascer aonde? No Ceará? Sim, no Ceará, por conta disso, disso. Mas você precisa de ter outros aprendizados. Não, então não é no Ceará. É lá na Paraíba. Tudo, gente, é muito detalhado. Nada é um acaso, não. Nasci na Paraíba por descuido. Nasceu nada. Você nasceu lá, Porque você tinha que nascer lá. Mesmo que você tenha saído de lá, Vindo para São Paulo, Vindo para outro estado, Ou indo até para outro país, Mas o fato de você nascer ali, Tinha uma razão de ser. Então, tudo, Todos esses detalhes, São organizados, Não por um espírito só, não. Por vários espíritos. E é como o Negrão colocou aí, Numa espécie de hierarquia. Tem o mentor, do mentor, do mentor, E aqueles, até chegar lá, Num ato, Num cume, Da elevação do espírito, Que seria assim, O chefe geral. Parece coisa de maluco, Parece coisa de doido, Mas não. É assim que a coisa funciona. Tá? A Jandira coloca aí, Pois é, É isso que eu expliquei à minha sobrinha ontem. Ela ficou traumatizada, E fazer um estágio em um hospital psiquiátrico. Eu falei com ela, São provas de resgate. Com certeza. Não foi à toa. Olha, E se eu contar a minha história pra vocês, Não é bom a gente ficar contando as nossas histórias, né? Mas é um exemplo. Eu, Quando tinha meus 12, 13 anos, Eu sempre escutava meu pai falar assim, Que o sonho dele, Era ter, Eu nem sabia o que era doutrina espírita, viu gente? Que o sonho dele era ter uma filha professora. Então, eu tinha que ser professora. A filha dele ia ser professora, Porque era um papapá. E eu não queria ser professora. Eu não queria ser. Eu queria fazer a escola técnica. Quando entrou ali no segundo grau, né? Que a gente terminava, Antigamente era ginásio que se falava, Terminava o ginásio, E a gente ia fazer o segundo grau, Que hoje é o segundo grau. Aí tinha curso científico, Tinha o curso normal, Que era o curso pra professora, E tinha os cursos profissionalizantes, Que era a escola técnica. E eu queria ir pra escola técnica. Mas, A nossa geração, A minha geração, Ela era assim, Muito obediente aos pais, né? E eu como primeira filha, E muito agarrada ao meu pai, Eu sempre quis atender as vontades do meu pai. Falei, Bom, eu vou fazer o curso normal. E fui fazer o curso normal. E sempre fui uma boa aluna. Só que é assim, Não vou trabalhar como professora. Não quero. Tá aqui, pai, Não informei, Você tem uma filha professora, Lindo, maravilhoso. Agora, Eu não vou trabalhar como professora. Gente, Eu fiz concurso de tudo que você possa imaginar. Eu quis trabalhar em banco, Fiz prova pra banco, Eu fiz prova pra multinacional, Eu fiz prova pra trabalhar como secretária, Eu fiz prova pra trabalhar... Não consegui... O máximo que eu consegui fora do magistério, Foi emprego na edição de ouro, Pra trabalhar como revisora. De livro. Trabalhei oito meses, Porque eu não aguentei. Aí, nesse período, Eu tinha uma colega que virou... Escuta, negrão! Uma colega que virou pra mim e falou assim, Isso por volta de 1977, Por aí, né? Eu me formei em 76, 77, E aí, eu tô lá, batalhando emprego. Quando foi lá, por volta de 78, Uma amiga falou pra mim assim, Olha, Eu vou... Ela tava grávida, E ela chegou pra mim e falou assim, Eu preciso de você. Eu falei, O que que foi? Socorro! Eu falei, Fala, Diz o que que é. Eu vou entrar de licença, Pra ter o meu neném, E eu preciso de colocar alguém lá no colégio, Era um colégio particular. Eu preciso de colocar alguém, Pra me substituir lá. E só você, Que eu posso contar, Porque você tá aí desempregada, Tá sem trabalhar, Tá na boa vida, Pode fazer isso pra mim. E ela era muito amiga querida, Uma amiga muito querida. Eu só virei pra ela e falei assim, Olha, Tu presta atenção, Eu vou quebrar esse galho teu, Vou pra lá, Dar a aula que você tá me pedindo, Mas vai ser o seguinte, Eram três meses naquela época, né? 90 dias. Eu vou dizer, Olha, No dia 91, Eu não apareço mais no colégio. Você trata de dar amamentação pro teu filho, Cuidar do teu filho, Mas dos três meses, Encerrando os três meses, Eu não continuo. Gente, Daquele colégio, Trabalhei os três meses, Aí o diretor do colégio me contratou, E eu peguei um amor tão grande, Mas...